oi meninas hoje eu tô super feliz eu vim com uma super novidade também pra contar pra vocês esse espaço aqui que eu tô filmando é o meu novo quarto quem me acompanha viu que eu falei que a gente vai se mudar e tal então isso aqui vai ser o meu quarto vem entra aqui comigo mãe pra mostrar ainda tá muito, as paredes ainda estão correndo, então vai ser como é que fala mãe? como que fala essa paredes? preparadas? então aqui tinha uma estante, aqui também tinha um muro, mostra aqui mãe aqui tinha um muro, então a gente tirou, isso aqui vai ser sacoar, isso aqui vai ficar bem bacana provavelmente, eu não sei mais ou menos como vai ficar, mas aqui deve levantar minha cama, aqui minha televisão naquela paredes aí o meu armário, que eu acho que a gente não vai fazer mais o closet, vai ser esse aqui o meu armário e aqui nessa parede, aqui minha penteadeira é maravilhosa nessa parede então, acho que é isso esse vai ser o meu novo quarto e quando ele estiver tomando forma eu vou mostrando pra vocês ele é bem maior do que o meu antigo quarto, eu tô super feliz pra eu conseguir ter um cantinho mais desconfortável pra fazer todo esse conteúdo pra vocês então é isso, espero que vocês tenham gostado e acompanho os próximos um beijo mirada o 안돼 o 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 que é isso? O que é isso? O que é isso?